O Mar de São Vicente Traz o canto Que se ouve muito ao longe Das ondas ao quebranto Das ondas ao quebranto Das ondas ao quebranto Pequena, tu não sabes O que diz um velho mar Que o amor é infinito Qual estrada de luar E o vento repetia O que o mar me segredou Quando fez São Vicente Até Deus se admirou Até Deus se admirou Até Deus se admirou Até Deus se admirou Para velas no horizonte E a história começou E subindo a serrania O planalto conquistou Aos olhos de uma índia O guerreiro secou O mar na ponte penseu Tudo isso me contou 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 Obrigado.